Oi, eu tô muito feliz de estar aqui na Rússia pela primeira vez, já dei umas voltas pela cidade, tô achando incrível e hoje é a abertura do Festival de Filmes Brasileiros aqui em Moscou e tô bem ansiosa pra ver a reação do pessoal durante o filme Que Horas Ela Volta, da Namila Ert. Meu nome é Emília Encortá, sou ator, estou amando a Rússia, era meu sonho conhecer aqui. E nada como ter um sonho realizado com dois filmes aqui. Eu trago Lobo Atrás da Porta, direção do Fernando Coimbra, que é um filme lindíssimo. E trago um filme ícone do Brasil, que fala sobre o carnaval, sobre a vida do Joãozinho 30, direção do Paulo Macchilline. Espero que todo mundo goste, o festival é lindo, a cidade é linda, fico muito bem recebido e eu tô muito, muito feliz. Chegamos na oitava edição do Festival de Cinema Brasileiro em Moscou. É uma grande honra estar aqui novamente. E esse ano, das 83 produções que estrearam no Brasil, nós temos 12 filmes, excelentes filmes, entre eles dois premiadíssimos e um filme de estreia aqui, Horas Ela Volta, que foi selecionado para representar o Brasil no Oscar. Durante esses anos, nós já passamos em volta de 100 filmes brasileiros aqui em Moscou, com muito êxito. Temos tido um público exemplar, interessado na cultura brasileira, que tem aqui na Rússia, e Moscou em particular, uma atratividade muito grande, isso eu pude perceber nos quase dois anos que aqui estou.